Observe a circunferência abaixo de centro B e calcule o perímetro do quadrilátero ABCD. A, B, C, D. Aqui, perímetro é a soma de todo o contorno dessa figura aqui, ABCD. Então vamos fazer o seguinte, vamos observar essas duas linhas. Observe que elas são tangentes, estão tangenciando a circunferência. Isso implica dizer que essa medida aqui é igual a essa, porque estão partindo de um mesmo ponto. 2x mais 4 é igual a x mais 10. 2x passando x para cá, menos x, igual a 10. Passando mais 4 para cá, negativo. 2x menos x dá x e 10 menos 4 dá 6. Então aqui a x é 6, dá 16. Então aqui também a 2x6 dá 12. 12 mais 4 dá 16. Esse pedaço aqui, pessoal, é igual a 3 centímetros. Aqui também é 3 centímetros. Então você tem 2x16 que dá 32. E aqui você tem 3 mais 3 dá 6. 38 centímetros. Aqui o perímetro. Curtiu? Compartilha com seus amigos e bons estudos!